E aí pessoal, aqui quem fala é o Victor, vídeo de hoje, mais um vídeo old school Runescape O que eu vou trazer pra vocês hoje? Uma arma que eu comprei, que é uma arma que eu gostava muito no Runescape antigamente, lá em 2010 Que é a Dragon Claws, né pessoal? Como vocês podem ver, eu tô vestindo ela aqui, tô aqui no GE Vamos mostrar pra vocês o status que eu fico com ela, né? Eu fico com 109 de SRT E o legal dela não é o ataque normal, é o ataque especial E vou mostrar pra vocês também como é que ficava antigamente, na época que eu jogava o Runescape, como é que era o set mais top do jogo, né? Que na época era assim, tá? O Elmond Nenão, o Fury, o Dragon Boots Mas hoje em dia é tudo diferente, né? Hoje em dia tem armaduras melhores Então vamos lá, deixa eu montar aqui no histórico pra vocês quanto que eu paguei nessa garotinha Opa, errado No histórico eu paguei 88 milhões dela Tá numa, entre aspas, promoção, né? Porque tá bem mais barato agora Vamos lá pra casa agora Vamos mostrar pra vocês como é que fica o Max Hit dela sem buffs, né? Eu sou 99 tudo que tem relação ao combate, eu sou nível 126 E vamos lá, galera Deixa eu ligar o negócio aqui Eita, negócio errado Sai daqui Liguei Oração Fight e vamos lá Vamos ver como é que fica Olha esse som, galera Cara, quem lembra desse som, velho? Deixa eu fazer a thumbnail, deixa eu só regenerar aqui, peraí Pra quem não sabe, tem o Rejuvenation Pool Ele vai regenerar todo o meu spec Vamos lá Deixa eu ver se eu consigo fazer uma thumbnail massa com os hits Vamos lá Opa, tem que ter mais ou menos aqui Ah Vamos lá, galera É agora Então é isso, pessoal Vamos agora pra Guerra dos Clãs Opa, deixa eu regenerar primeiro, né? Foroxing Glaive Pra quem não sabe Eu trouxe uma coisa bem especial pra vocês hoje Que é Taste Vengeance Eita, eu não posso usar isso dentro da casa Então eu vou usar só lá Então, vamos lá Vamos procurar alguns players pra matar Isso se eu não levar uma taca também Porque tem uns caras com umas armaduras bem loucas também aqui Vamos lá Vamos escolher um alvo aqui Ah, aquele 102 ali parece bem suscetível Vamos lá, galera Não, esse cara aqui Ah, não, cara Volta aqui, seu merda Caraca, eu não posso tacar esse cara, não? Ué O que tá acontecendo? Nem eu tô entendendo Então bora Morra, seu lixo Valeu Vou fazer um corte aqui, pessoal E vou fazer uma segunda kill E já volto Voltei, pessoal Deixei um cara me matar lá Pra regenerar meu Meu spec Agora vamos brincar lá de novo, né? Vamos achar um alvo aqui Já vou sair daqui bem Ó, aquele alvo ali 102 ali Parece bem Deixa eu botar o spec E Partiu, não Ah, deu nem pro cheiro, galera Então esse foi o vídeo de hoje Deixa seu like e inscrição Pra apoiar sempre o conteúdo no canal E Até o próximo vídeo, pessoal Falou